Paz e graça pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a tradução de Mateus capítulo 18, verso 18. Onde eu estava aqui observando algumas traduções e eu vi aqui algumas diferenças entre elas. E eu quero comentar sobre isso aqui, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, deixe o seu like e compartilhe. Este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas, ok? Então pessoal, o seguinte. Nessa imagem que vocês estão vendo, foi algo que eu escrevi ontem à noite, né? Estava analisando aí vocábulo por vocábulo e estava também fazendo uma pequena análise, né? Concernente a esse texto aí, tá bom? O texto que vocês aí estão vendo, né? Em grego e embaixo eu coloquei a tradução em português, tá? Já para vocês que não sabem grego, saber qual é a palavra que eu estou aí pronunciando, ok? Então é o seguinte. Qual é a tradução correta de Mateus 18, 18? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu ou tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu? Há uma diferença enorme e gigantesca. Porque se eu digo tudo que ligardes na terra será ligado no céu, dá-se a entender que o homem liga primeiro e depois Deus liga lá, certo? E tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, dá a entender que tudo que o homem ligou na terra já estava sido ligado no céu. Ou seja, Deus primeiramente ligou no céu para depois o homem ligar na terra. Aqui coloca Deus como o agente de ligar primeiro, né? Então temos aí esta tradução que eu fiz. Estava aqui analisando alguns vocábulos gregos, tá? Concernente a esta questão. Eu quero comentar com vocês. Eu vou explicar detalhe por detalhe aqui como funciona esta questão. E por que eu traduzi como sido ligado. Eu vou explicar a vocês por que. Só para deixar algo claro, né? Eu usei nesta tradução, tá? Baseante-se no texto mais antigo do Novo Testamento. Não que eu siga esta linha. Eu sigo a linha majoritária, mas eu optei só para fazer esta tradução mesmo, ok? Então temos aí a primeira expressão, né? Que é o amém, né? Onde vocês estão vendo aí amém, tá? Isso aí pode ser traduzido como em verdade, tá bom? Então pode ser em verdade. Depois você tem a expressão legô, né? Que é digo. Isso aí é um verbo que está no presente do indicativo ativo da primeira pessoa, do singular, tá bom? Então o sujeito aqui, né? Ele faz uma ação. Digo. Claro, né? Cristo aqui ele está fazendo. Ele está falando. Ele está dizendo. Aí você tem o pronome, né? O pronome possessivo, né? Digo a voz, tá? Digo a voz. Mas aí não fica em verdade digo a voz, tá? Porque fica algo meio estranho. Então se traduz como em verdade vos digo, tá bom? Então ok. Em verdade vos digo. Esse pronome é um dativo na segunda pessoa do plural. A voz, né? Porque está ali voz. Então digo você. É. Em verdade vos digo, tá? Aí você tem a expressão aí tudo, que é a palavra roça, tá bom? Roça. Essa palavra, né? Ela é um pronome, tá bom? Um pronome relativo que está no acusativo neutro plural. Então, tudo. O que é que Cristo iria dizer, né? Em verdade vos digo. Digo o quê? Aí diz. Tudo. Que é roça. Ou roça, tá? Aí você tem éan. Éan é uma conjunção que significa que. Depois você tem um verbo. Que é aí onde vocês estão vendo a expressão ligardis, tá bom? Que é deceter, tá? Tem ali o deceter, tá? Que é ligardis. Esse verbo é um auricho subjuntivo ativo. Normalmente o tempo auristo, ele faz uma menção no passado. Mas quando ele está no modo subjuntivo, ele indica uma ação futura, né? Então, auricho subjuntivo ativo. Ligardis. Segunda pessoa do plural, tá bom? Por isso que está aí ligardis, porque ele é plural. Então temos aí, em verdade, vos digo. Tudo que é ligardis. Até aí ok. Aí ele vem a expressão epi, né? Que é uma preposição. Que significa sobre, né? Ou em cima de. Tá? E depois você tem tes, gês. Que é a terra. Tes é onde está a expressão a. E gês é onde está a expressão terra. Que vocês estão vendo aí. Então, temos aí o seguinte. Em verdade, vos digo. Tudo que é ligardis sobre a terra. Agora é onde que entra o x da questão. Na primeira parte. Aí você tem mais dois verbos. Tá? Um verbo. Aí. Estai. Tá? Ou estai. Tá? Estai. Esse verbo aí, ele quer dizer estará. Porque ele é um verbo no futuro do indicativo da voz média. Na terceira pessoa do singular. Tá bom? Esse verbo, ele vem de. Ele é o verbo emi. Na construção do futuro. Porque esse verbo emi aí. Ele é o verbo ser em grego. Tá bom? Ser. Existe. Enfim. Como temos também no português o verbo ser. Então, temos aí esse verbo, né? Que ele está indicando o futuro. Então, você tem estará. Agora, entra o x da questão. É estará ligado. Ou será ligado. Ou terá sido ligado. Bem. A questão aí, desse ligado. Que vocês estão vendo aí. Que é o dedemena. Tá? Dedemena. Esse verbo aí. Ele vem de. Deo. Tá? Deo. É o verbo no presente do indicativo ativo. Que indica uma ação contínua. Uma ação que está em andamento. Mas, aqui. Ele está declinado. Ao tempo perfeito. Ele é um participio. Num tempo perfeito. Médio passivo. Nominativo neutro. Plural. Este verbo aí. Tá bom? Então, você tem. Essa. Esse verbo aí. Onde está ligado. Onde eu coloquei. Sido ligado. Né? O que que ele quer dizer. Por que eu coloquei. Sido ligado. Porque o tempo perfeito. Como ele está num tempo perfeito. O tempo perfeito. Indica uma ação concluída no passado. Uma ação concluída no passado. Com resultados contínuos. Então, se esta ação. Ela é concluída no passado. Logo, isso já aconteceu primeiro. Então, a ideia é. Em verdade, vos digo. Tudo que ele guarde sobre a terra. É. Terá sido ligado no céu. Porque esse terá. É um futuro. Mas o terá sido. É um perfeito. Indicando algo conclusivo. Que já foi concluído. Então, por isso que se traduz. Terá sido. Ligado. É sido ligado mesmo. Porque o perfeito. Ele indica isso. Concluído no passado. Com resultados contínuos. Né? O resultado. Ele vem até o presente. Então. Essa é a questão. Na tradução. Se eu. Traduzo. Como as versões. Não todas. Né? Como algumas versões. Colocam assim. Tudo que ligardes na terra. Será. Ligado no céu. Se eu coloco. Será ligado. Eu estou. Colocando o verbo. Num perfeito. Como se fosse no futuro. Porque ele ainda vai ser ligado. Ainda. Entende? Então, ele não. A tradução. Não. É. Será ligado. Porque eu estou vertendo para o futuro. Tá? E o perfeito não é futuro. Ele é com uma ação concluída no passado. Aí que está o X da questão. Tá bom? Se você pegar aí. A Bíblia NVI. A Bíblia NVT. Né? A Bíblia Tradução do Novo Mundo. A Bíblia Atualizada. Também. A Bíblia Atualizada. A Almeida. Vai traduzir. Dessa forma. Terá sido ligado nos céus. Tá? Nos céus. A A Bíblia Atualizada. Ela ainda coloca algo errado. Porque ela coloca nos céus. Sendo que a expressão aí que vocês estão vendo no céu. Ela está no singular. Porque você tem uma preposição. Né? Que é o EN. Que indica EN. Mas normalmente se traduz como NO. E você tem a expressão aí. URANÓ. URANÓ é céu. Tá? Ele está num dativo masculino singular. Tá? Como o objeto indireto na frase. Tá? O objeto indireto. Ele recebe o verbo com uma preposição. É isso que está aí nesta construção. Tá bom? Aí depois. Partindo para a outra parte do texto. Você tem a expressão CAI. Que significa I. É uma conjunção. Depois você tem a expressão ROÇA. Né? ROÇA. Aí. Que é um pronome relativo. Como já falei na primeira parte. Neutro plural. Tá? Então. E tudo. Aí você tem novamente a expressão EAN. Que é uma conjunção. Que significa QUE. Aí você tem um verbo. Que é o LICETE. LICETE. Tá? Esse verbo aí. Ele é o seguinte. Ele está num auristo subjuntivo ativo da segunda pessoa do plural. Então a tradução está correta. É um LIGARDES. E aí você tem a preposição EPI. Que quer dizer SOBRE. Você tem TES. Que é A. E GUES. Que é TERRA. Tá? Aí você tem a expressão TERRA no genetil feminino singular. Aí depois disso aí entra novamente o verbo dos verbos como estará, né? Ou aí como as versões colocam, né? E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Por que isso está errado ou será desligado? Novamente. Esse outro verbo aí que vocês estão vendo aí. Né? Você tem o ESTAY. Que é o ESTARÁ. Que está no futuro, né? No futuro do indicativo médio da terceira pessoa do singular. E você tem esse DESLIGADO aí. DESLIGADO não é SERÁ DESLIGADO. Por que não é SERÁ DESLIGADO? Porque o verbo LELUMENA, ou LELUMENA, tá? Esse verbo aí, ele é um perfeito de novo. Ele é um perfeito de novo. Se ele é um perfeito de novo, é algo concluído no passado. E não que vai ser concluído. Tá? Então você tem... E tudo que desligarde sobre a terra terá sido desligado. Aí você vem em URANU. Isto é, no céu. Tá? Então, todo o texto em si aí, ele está indicando, tá? Ele está indicando que não é que vai ser desligado quando o homem desligar. Não. É quando o homem, ele desligar aqui na terra, já estaria no céu, ó, há tempo. Até porque Deus, ele é onisciente, ele sabe o que o homem vai fazer antes dele fazer, né? Então, pra que Deus iria esperar algo que o homem fizesse, se ele já sabe qual é a conclusão final daquilo? Então, ele já teria desligado. Essa expressão, ligar e desligar, era uma linguagem judaica, onde era a ideia de permitir e proibir, tá? Então, alguns, alguns aí da teologia, né? Do dinheiro, tá? Da prosperidade. Gostam de usar esse texto aí com base no verso 19. Porque Cristo diz que se dois concordarem em qualquer assunto na terra, em qualquer assunto que pedirem, acontecerá. Então, eles falam tanto de dinheiro que se você der lá uma ofertinha lá, né? Você estaria concordando com ele. Nisso aí, Deus iria conceder com base nisso aqui, tá? Mas não é bem assim, não. Não é o homem faz e Deus obedece, não. Tá? É bem diferente isso aqui. E tudo só acontece na vida se Deus assim o quiser. Porque lá no livro de 1 João, capítulo 5, acho que é verso 11, verso 3, vocês podem conferir aí. Diz que Deus faz alguma coisa para nós, se for da sua vontade. E se não for, meu filho, não adianta. Tá bom? E o contexto aqui de Mateus 18, verso 15, está falando do perdão. Verso 15 em diante, né? Do perdão para o próximo, como o próximo. Então, aqui o contexto está tratando do perdão. Se eles concordarem na terra, em relação aqui ao verso 15 a 18, né? Eles concordarem, ou seja, eles ligarem na terra a questão do perdão, já terá sido ligado no céu. Deus já o tinha perdoado primeiro do que eles fizessem a ação. Então, as traduções que eu vi, que eu consultei, que verteram dessa forma. NVI, que é a nova versão internacional, a NVT, a Bíblia atualizada e a tradução do Novo Mundo. Verteram dessa forma aí que eu estou falando aí para vocês. E o verso 19, né? Cristo está falando também que se duas pessoas concordarem entre eles a respeito de qualquer assunto na terra, que pedirem, acontecerá para eles. Mas isso só acontece, claro, se Deus quiser que aconteça. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Essa é a minha pequena análise, tá? Do texto de Mateus 18 e 18. Essa expressão também aparece em Mateus 16 e 19. Quando Cristo disse que vai dar a Pedro as chaves do reino, né? E lá, novamente, ocorre essa mesma construção aqui que eu falei. Terá sido ligado e terá sido desligado. Primeiramente no céu e depois na terra. Então, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem estudar grego do Novo Testamento, é só falar comigo, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo o meu Facebook e o meu WhatsApp. Tá aí a página do meu Facebook e curtam lá a página, tá? E que Deus abençoe vocês. E se vocês tiverem interesse de como saber, né? Como funciona o curso, eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá bom? Eu vou deixar ele aí na descrição. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. E aí, ó. E aí, ó.